Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Viti e sim, estou aparecendo aqui no canal pela primeira vez em 2023, sem vergonha na cara, para mostrar a cara para vocês e falar que vim trazer o tutorial do Sanji, do Mini Sanji para vocês, porque prometi desde o ano passado, há muito, muito tempo e nunca consegui trazer, porque eu já trouxe o tutorial do Mini Luffy e do Mini Zuru, né? E do Sanji eu nunca consegui trazer porque eu nunca tive tempo de fazer e agora eu consegui gravar hoje, finalmente, e vim trazer para vocês o tutorial. E esse ano, pretendo continuar trazendo muito mais tutoriais, eu sei que a gente já está em março, mas ainda é começo do ano, então ainda vale. E eu queria que vocês deixassem nos comentários qual o próximo de One Piece que vocês gostariam que eu fizesse, porque eu estou em dúvida entre o Mini Usopp e o Mini Chopper. Lembrando que todos eles são versão pré-timeskip, tá bom? O Sanji não tem muita diferença da versão pré-timeskip e pós-timeskip, porque ele está sempre com o terninho dele, né? E olha só como ele é fofinho, bem pequenininho, dá para fazer chaveiro, dá para fazer coleção, fica muito fofinho. E é isso, vocês fiquem com o tutorial dele. Espero que vocês gostem bastante, tá? Fiz com muito carinho e já deixa seu comentário, seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito e também vai lá me seguir no Instagram, porque lá eu sempre trago as novidades para vocês em primeira mão, tá bom? E para começar, nós vamos começar pelas pernas. Eu vou deixar a lista de materiais aqui na descrição, tá bom? Então, a gente vai começar com o fio preto, vamos fazer seis pontos baixos dentro do anel mágico. Agora, a gente fecha o anel mágico e na segunda carreira a gente vai continuar mantendo os seis pontos baixos. Então, eu vou fazer ali o primeiro ponto baixo da carreira e já vou colocar o marcador para não me perder. E aí, agora, a gente vai fazer um ponto baixo para cada ponto de base da carreira. E na carreira três vai ser exatamente a mesma coisa, tá? Vão ser seis pontos baixos em cima dos seis pontos baixos anteriores. Então, já ficou assim as três carreiras de seis pontos baixos. E agora, na carreira quatro, a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta. E no final dessa carreira, a gente vai ficar com nove pontos baixos. Agora, que terminamos a carreira quatro, na carreira cinco e seis, a gente só vai repetir os nove pontos baixos, tá? Sem aumentar e sem diminuir. Pronto. Agora, que a gente já terminou uma perninha, agora é só cortar o fio, fazer outra perna exatamente igual, porque aí a gente vai unir para fazer o corpinho. Pronto. Já tô com as minhas duas perninhas aqui. E agora, na segunda, sem cortar o fio, eu vou pegar a primeira perninha e vou prender ele em qualquer ponto, tá? Nessas perninhas, a gente não faz corrente para prender, vamos prender direto. E ali, eu já vou fazer um ponto baixo em qualquer ponto, não tem importância qual que seja. E agora, a gente vai rodear todas essas duas perninhas com um ponto baixo, tá? Passando em cima daquele fiozinho ali que sobrou na primeira perninha, a gente já vai arrematando ele junto. Olha, já passei a volta de ponto baixo em volta das duas perninhas. E aquele fiozinho que sobrou lá da primeira perninha, eu vou tampar esse buraquinho que fica no meio da junção, olha só. Tá vendo que tem um buraquinho bem ali? Vou usar esse mesmo fio e uma agulha de tapeçaria só pra fechar esse buraquinho. Depois que você terminar, é só cortar e jogar o fio pra dentro da peça, tá bom? Depois disso, eu vou repetir com o fio preto a carreira 8 e 9, com os 18 pontos baixos, tá? Então, a gente vai fazer aí mais duas carreiras de pontos baixos, só ponto sobre ponto. E aqui, agora, eu vou cortar e já vou adicionar o azul na carreira 10. E na carreira 10, vai ser exatamente a mesma coisa. A gente vai fazer 18 pontos baixos, ponto sobre ponto, sem tirar e nem pôr. Com esses fios que vão sobrando das trocas de cores, eu arremato e depois corto e jogo pra dentro da peça, tá bom? Mas você pode arrematar como você preferir. Pronto, já terminei a carreira 10. E agora, na carreira 11, a gente vai fazer quatro pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. E a gente vai ficar com 15 pontos baixos no final dessa carreira. Olha, o corpinho já tá tomando forma. E agora, nas carreiras 12 e 13, a gente vai repetir os 15 pontos baixos sem aumentar e sem diminuir. Ou seja, duas carreiras só de ponto baixo. Já terminei minhas carreiras 12 e 13. E agora, na carreira 14, a gente vai fazer três pontos baixos e uma diminuição por três vezes. E a gente vai ficar com 12 pontos baixos no final dessa carreira. E aqui, basicamente, a gente já terminou o corpinho. E agora, é bom a gente já começar a colocar o enchimento, pra não ficar mais difícil depois. Vamos colocar ali na perninha, nas duas perninhas, pra ficar mais fácil depois de colocar só no corpinho. Terminando agora, é só cortar o fio azul. E agora, a gente vai vir com o fio bege. Vou fazer ali a minha troca de cor. E agora, com o fio bege, eu vou pegar só naquela alcinha de trás do ponto, sabe? E aí, eu vou fazer aumento por toda essa carreira. Então, vou fazer 12 aumentos, ficando com 24 pontos baixos no final. Ó, depois de fazer todos os aumentos aqui, a gente já tem o começo da cabeça, tá? Arrematei os fios, joguei ali pra dentro, igual eu sempre faço. E agora, na carreira 16, a gente vai fazer 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Ficando assim, no final, com 30 pontos baixos. Agora, na carreira 17, a gente vai fazer 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 36 pontos baixos. Agora, a gente já terminou todos os aumentos da cabeça. E agora, a gente vai seguir por 6 carreiras retas, só a ponto sobre ponto. Então, a gente vai fazer da carreira 18 até a carreira 23, apenas 36 pontos baixos por carreira, sem aumentar e sem diminuir. E olha só, a cabeça fica assim. E agora, a gente tem que colocar os olhinhos. Eu vou colocar os olhinhos ali entre as carreiras 19 e 20. E aqui, eu recomendo você colocar o olhinho só do lado que ele vai aparecer mesmo. Depois, lá pra frente, você vai ver que eu arranquei esse olhinho desse lado aí que eu tô colocando, porque tava me atrapalhando a colocar a franja. Então, se você quiser colocar só o outro olho, porque ele é o que vai ficar aparente, não tem problema, tá? Agora, já coloca um pouco de enchimento dentro do corpinho, tá? Pra ir tomando aquela forma. E aqui, a gente vai começar as diminuições da cabeça. Na carreira 24, a gente vai fazer, então, 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. E a gente vai ficar com 30 pontos no final. Olha só, já estamos diminuindo. E agora, na carreira 25, a gente vai fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. E a gente vai ficar com 24 pontos baixos no final. Agora, na carreira 26, a gente vai fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. E vamos ficar com 18 pontos baixos no final da carreira. Agora, eu recomendo a gente colocar enchimento já na cabeça. E vai colocando o enchimento aos poucos, pra não ficar com a cabeça deformada, ou criar muitas pelotas de enchimento dentro da cabeça, sabe? Então, vai colocando enchimento aos poucos, com cuidado. Ali, eu utilizo o auxílio de duas pinças, mas você pode usar o que você tiver em casa, seja uma caneta, um pincel, qualquer coisa que te ajude ali. E agora, na carreira 27, a gente vai fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta. Agora que a gente tá quase finalizando, eu vou completar com mais um pouco de enchimento, pra cabeça ficar bem redondinha, tá? Não deixa ela muito murcha, mas também não precisa deixar ela muito dura. E agora, pra finalizar, vou fazer umas quatro, três a quatro diminuições aqui na última carreira. Se você quiser, pode fazer as seis, eu prefiro fazer as quatro, porque eu acho que o acabamento fica melhor. Agora, é só cortar o fio, e se você sentir necessidade ali, você pode colocar mais um pouquinho de enchimento, só pra terminar de preencher, pra deixar a cabeça bem redondinha, tá? E agora, vou fazer as quatro, que eu acho que eu acho que o acabamento fica melhor. E agora, com a agulha de tapeçaria, a gente vai arrematar a cabeça. Vamos fechar ela com o anel mágico invertido. E agora, com a agulha de tapeçaria, a gente vai arrematar a cabeça. E agora, com a agulha de tapeçaria. Olha só, temos o corpinho pronto. E agora, a gente vai partir pra fazer as outras peças. Vamos fazer os braços agora. Com o fio bege, eu vou fazer seis pontos baixos dentro do anel mágico. Agora, é só fechar o anel. E na segunda carreira, a gente vai repetir os seis pontos baixos, tá? Agora, que a gente terminou a segunda carreira, eu vou cortar o fio bege ali. E agora, eu vou introduzir o fio azul. E essa parte é um pouquinho mais chata, mas fica com acabamento muito legal. Que aqui, a gente vai fazer pontos baixíssimos, pegando apenas na alcinha de trás do ponto. E depois que você acabar essa carreira em azul, a gente vai cortar ali o fio de ponto. Essa carreira vai ser só ponto baixíssimo mesmo, tá? E aí, a gente já vai trocar pro preto. No preto ali, eu vou desmanchar o último pontinho que eu fiz. Vou introduzir a agulha ali novamente, puxar o fio preto. E agora, eu vou fazer pontos baixos, pegando na alça de trás também, desses pontos baixíssimos. E ali, eu já vou tentar arrematar todos esses fios juntos, tá? Essa parte é um pouquinho chata, mas também é super tranquilo pra fazer. É um monstro de sete cabeças. Agora que eu terminei ali, vou cortar o excesso dos fios e colocar ali pra dentro, tá? Deixar tudo ali dentro. Se você quiser, você pode arrematar do seu jeito. Eu faço assim, porque é mais fácil pra mim. E agora, você vai repetir da carreira quatro até a carreira sete, tá? E assim, ficamos com sete carreiras de ponto baixo, tá? E nessa última carreira, agora a gente vai pegar pra fechar o bracinho. Então, vou pegar ali os dois lados da peça. Eu sei que esse com fio preto é um pouco ruim de enxergar, mas só pegando os dois lados da peça ali que vai dar tudo certo. E é só fazer uns três pontos baixos. No final ali, eu faço uma correntinha, só pra cortar o fio e ele não ficar escapando. E agora, é só puxar e faz o outro braço igual pra gente poder costurar no boneco, tá bom? Antes de costurar os bracinhos, a gente vai fazer o blazer dele. Vou começar ali fazendo 21 correntinhas com o fio preto. Agora que eu já tenho as minhas correntinhas, eu vou voltar a partir do segundo ponto, fazendo apenas ponto baixo. Então, a gente vai ficar com 20 pontos baixos, tá? Ó, chegando no final da carreira, a gente faz uma correntinha, vira o trabalho e vai repetir os 20 pontos baixos. Aí, a gente vai fazer esse mesmo processo até ter seis carreiras, tá? Já fiz aqui as minhas seis carreiras. E agora, eu vou passar ponto baixíssimo em volta da peça toda, tá? Eu cortei deixando um fio longo pra poder fazer todos os arremates e costuras. E agora, a gente vai colocar no boneco. Vou começar dando uma leve dobradinha ali na gola, pra formar a gola do blazer. E lembrando que a parte aberta vai ficar pra frente, tá? E se você quiser, pode usar o alfinete agora pra te ajudar. Agora, você dobra ali aquela parte da frente do blazer pra formar a gola mesmo, tá? Ele vai ficar num formato V na frente. Dobra de um lado, dobra do outro. E vai ficar aquela aberturinha ali, que vai ficar mostrando a camisa. Eu sei que tá um pouco difícil de enxergar, mas vou te mostrar mais de pertinho, pra você ver melhor. Olha só, tá vendo? Ela tá dobrada ali tanto de um lado quanto do outro. E com esse mesmo fio que tá saindo da dobrinha ali, eu já vou fazer todas as costuras necessárias. Já vou pegar a minha agulha de tapeçaria e vou prender ali pra dobrinha já ficar no lugar. E aqui não tem muita importância a forma que você vai passar a costura, porque ela vai ficar toda pra dentro. Então, eu já vou prender ali minha agulhinha no lugar. Vou passar do outro lado também pra prender aquela outra parte da dobradura. E com esse mesmo fio, já vou jogar ele lá pra gola, lá em cima. Pra poder já ir costurando o blazer no pescoço do boneco. E agora, é só ir costurando. Vai passando de um ponto no ponto no blazer, um ponto no blazer, um ponto dentro do boneco. E assim vai até você costurar ele em volta, tá bom? E ali também, eu já usei esse mesmo fio pra poder fazer a gravata, tá? Saí ali no meio do corpinho dele e vou colocar lá no pescoço também, já pra fazer a gravata. Ali agora, eu tô fechando o terno pra ele ficar bem fechadinho na frente, porque ele estava aberto, né? Precisa fechar também. E aqui é a parte da gravata que eu falei. Empurrei o fio lá pra cima. E só vou descer ali um ou dois pontinhos pra baixo em linha reta, só pra fazer a gravata dele, tá? E agora que a gente já costurou o blazer, a gente vai costurar os bracinhos também. Coloca um bracinho ali de um lado, um bracinho do outro e costura por cima do blazer mesmo, tá? Coloca um bracinho ali de um lado, tá? Coloca um bracinho ali de um lado, tá? Agora que você terminou de costurar os dois bracinhos, é só arrematar ali tudo pra trás, cortar os fios e esconder, tá bom? Então, tá? E agora, a gente vai fazer os detalhes dos botões. Eu vou estar usando a cola T6000, porque é uma cola que tem um bico mais fácil de colocar em peças pequenas. Então, eu vou ali, espremer a cola, pegar com a ajuda da pinça. Esses negocinhos que eu estou usando, eles são acessórios de unha, tá? Eu encontrei na Shopee, dá para encontrar no AliExpress, Mercado Livre. E ali, agora, eu vou colar três de cada lado do blazer dele, tá? E vou colar dois em cada manguinha também. Ó, ficou três ali em cada lado, dois na manguinha, tá? Se você quiser, você também pode fazer no francês. E agora, a gente vai fazer o cabelo dele. O cabelo, eu estou usando esse amarelo bem forte, porque o cabelo dele é um amarelo bem neon. E eu vou começar fazendo seis pontos baixos dentro do anel mágico. Agora, é só fechar o anel. E na segunda carreira, eu vou fazer seis aumentos. Então, vai ser um aumento para cada ponto de base. E eu vou ficar com 12 pontos baixos no final dessa carreira. Na terceira carreira, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Então, eu vou ficar com 18 pontos baixos no final da carreira. E agora, a partir do segundo ponto da corrente, a gente vai voltar fazendo dois pontos baixíssimos. Dois pontos baixos. E por fim, seis meios pontos altos. Chegando ali no final, a gente vai prender ele no próximo ponto de base com um ponto baixíssimo. E agora, a gente vai repetir essa mesma mecha por mais oito vezes. Ficando com nove mechas dessas de onze correntes. E agora, a gente vai fazer mechas menores. Então, a gente vai fazer nove correntes. E agora, voltando a partir do segundo ponto, a gente vai fazer dois pontos baixíssimos, dois pontos baixos e quatro meios pontos altos. E agora, ao invés da gente prender no próximo com um ponto baixíssimo, a gente vai pular um ponto e prender no próximo com um ponto baixíssimo, tá? Então, em todas essas mechas de nove correntes, a gente vai tá pulando um ponto pra poder dar uma distanciazinha entre uma mecha e outra. Apenas na última mecha aqui vai ser diferente, porque não vai ter ponto pra pular. Então, a gente vai acabar prendendo no mesmo ponto em que a gente fez a primeira mecha, tá? Então, no caso aqui, a gente vai fazer cinco mechas dessas de nove correntes. E agora, a gente vai fazer cinco mechas. Aqui, como eu falei antes, a gente vai prender a última mecha no mesmo buraquinho que a primeira tá presa, tá? E agora que você terminou, é só cortar o fio e arrematar, que a gente precisa colar o cabelo na cabeça agora. Com a ajuda de alguns alfinetes, vai posicionando o cabelo na cabeça, deixando as mechas menores na frente, pra gente poder posicionar a franja. E aí 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 A gente vai fazer a sobrancelha pra poder não atrapalhar depois. E eu vou tá pegando esse fiozinho preto mesmo que eu usei e vou repartir ele no meio pra ele ficar mais fininho. E com essa mesma cola que eu usei pra colar as pedrinhas, eu vou usar pra fazer a sobrancelha porque ela é bem prática. Então, ali com a pontinha da cola, eu vou desenhando mesmo o formato da sobrancelha, sem segredo. Eu vou fazendo toda a voltinha, tá? E aqui você pode tá usando cola de silicone, cola pano, você pode pegar um pouquinho de cola na ponta de um alfinete ou de uma agulha e ir passando do mesmo jeito também, tá? Tirei o cabelo ali porque tava me atrapalhando. E agora que eu já passei a cola, vou pegar o fio preto e ir colando em cima do desenho que eu fiz com a cola, tá? Não tem erro. E agora que eu terminei, é só cortar o excesso do fio pra poder fazer os últimos ajustes. Se precisar passar mais cola ali ou então dar uma ajeitada, vou tentar arrumar mais um pouquinho ali com o alfinete. Mas também, pra mim, já tá perfeito. E agora, com a cola de silicone, a gente vai colar o cabelo. Aqui, eu vou começar colando a parte da frente da franja. E como eu falei antes, lá no começo do vídeo, eu vou acabar arrancando esse olho aí porque simplesmente tava me atrapalhando a colar. E eu cansei dele. Fui lá e arranquei. Arranquei na mão mesmo porque esses olhos dessa marca aí, que todo mundo sabe qual que é, são bem fraquinhos, tá? Então, arranquei mesmo e fui colando porque esse olho não vai ter necessidade nenhuma, na verdade, né? Tchau. 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 Agora é só esperar secar E enquanto seca a gente vai fazer o cigarro dele Um pedacinho ali de arame Não medir muito bem Mas deve ter uns 3, 2 centímetros Vou pegar um pouquinho da minha cola aqui Vou passar um pouquinho na ponta E vou começar a encapar Esse arame com fio branco E eu vou encapar ele só até a metade Tá bom? E vai ajustando a cola ali no que precisar Vai passando ali pra ele ficar bem firme e bem preso Pra finalizar ali também vou passar um pouquinho de cola Colar o fio e cortar E agora pro último acabamento eu peguei o giz pastel seco Vou pegar na cor preta Vou dar uma raspadinha ali pra poder usar ele Mas você também pode estar usando sombra de maquiagem Só pra fazer como se fosse a chama do cigarro, sabe? Então a gente vai pintar bem ali a pontinha mesmo De preto só pra fingir que tá queimado E depois que você vai pintar Pra finalizar Agora é só encaixar ali no rostinho dele E aquela partezinha que a gente não encapou É justamente pra ficar pra dentro Então ali se você quiser Você pode passar um pouquinho de cola Pra ele ficar no lugar Ou então você pode só deixar mesmo, tá? Não tem problema E é isso O seu Sanji está pronto Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo Espero que você tenha gostado do tutorial Já deixa aqui nos comentários Os próximos personagens que você quer ver nesse tamanho, tá? De One Piece eu vou estar trazendo vários Então comenta aqui qual que você quer ver E se inscreve no canal Deixa seu like E um beijo E aí